Hoje vocês vão ter a oportunidade aqui de conhecer na Embrapa, junto com os nossos parceiros, uma série de tecnologias que vão mudar e vão viabilizar uma maior competitividade e uma maior sustentabilidade para o agro brasileiro. A inauguração da primeira antena 5G, do primeiro piloto na região sul do Brasil, nessa parceria da Embrapa, com a Sercontel e com a Nokia. Nós temos uma missão muito grande de fazer dessa uma grande empresa, maior que ela é. Maior que telecomunicações, maior que tecnologia, associada a toda a demanda da cidade, suprindo a demanda do agro. Mostrar ao homem do campo e para todo o Brasil a potencialidade que a tecnologia tem para favorecer toda a produtividade do agronegócio no Brasil, que já é exemplo com o mundo todo. O 5G vai estar acessível e faz com que o pequeno produtor tenha acesso ao tecnologismo. Cada vez mais, nós vamos ter que ter a tecnologia e a inovação para ajudar o agro brasileiro. Com o 5G, o nosso agro ficará ainda maior. A revolução do 5G vai transformar cada vez mais o Brasil para ser um país cada vez mais competitivo. Não apenas no agronegócio, mas em todas as áreas. A revolução do 5G vai transformar cada vez mais competitivo.